Bem pessoal, eu abro esse vídeo porque a Joyce Hasselman aprontou de novo, tá? Depois daquele vídeo que ela gravou após o primeiro turno das eleições, em que ela tava bebendo, meio alterada ali e tal, indignada e colocando a culpa no eleitor e tal, saiu aqui a matéria, né, de 1 milhão e 78 mil votos a 1.673 votos. Joyce Hasselman se diz aposentada da política e diz que o eleitor se radicalizou. Bem, ela acabou de soltar um vídeo no Instagram em que ela mostra que ela está realmente remoendo, ela tá morrendo por dentro em função dessa debacle que ela sofreu em termos de popularidade e tal, e aí gravou um vídeo pra mostrar agora todos os títulos que ela recebeu na vida, o quanto que ela já foi importante e tal. E aí pessoal, tudo bem? Então eu aqui com essa pilha de prêmios, menções honrosas, mais prêmio, prêmio de política, prêmio como jornalista, e eu vou mostrar isso pra vocês, eu tenho dois prêmios aqui pra mostrar e provar isso pra vocês, né, então eu fui eleita a pessoa mais influente em 2017 nas áreas de política, economia e atualidades, tá aqui, e depois em 2018, novamente, a pessoa mais influente do Brasil nas áreas de política, economia e atualidades. Prêmio de melhor deputada durante quatro anos, eu fui eleita a melhor deputada de São Paulo e do Brasil, é gente, os quatro anos de mandato. Então aqui, ó, homenagem do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira, reconhecimento do GRAAC, aqui são medalhas e mais medalhas, reconhecimento de Santa Casa de Chavante, reconhecimento do Instituto João Clemente. Eu acho o seguinte, pessoal, isso aqui é um comportamento de quem claramente precisava buscar um psicólogo, tá, porque ela, de fato, é uma não aceitação da realidade que acabou se impondo, né, ela que chegou a ser líder do governo Bolsonaro na Câmara e tal, é, a questão que eu sempre pergunto é o seguinte, será mesmo que ela nunca percebeu antes, né, que o Bolsonaro era um picareta? Porque, olha só, Bolsonaro dá compra de apartamentos com malas de dinheiro vivo, 51 apartamentos comprados com malote de dinheiro vivo, né, a questão da rachadinha, Queiroz, 20 e tantos funcionários fantasmas depositando 90 e tantos por cento do salário todos os meses ali, em dinheiro vivo, e o Queiroz administrando isso tudo, então tá tudo desenhado, e será que ela nunca, é, o Bolsonaro, 30 anos na Câmara dos Deputados não fez absolutamente nada, a não ser isso, né, a não ser essa questão da rachadinha, mas nunca aprovou um projeto, nunca fez absolutamente nada, e aí ela também achou, então a questão é o seguinte, ela surfou na onda errada, o discurso dela era anticorrupção, ela surfou nos tempos da Lava Jato ali e tal, e aí entrou no barco do Bolsonaro, da família Bolsonaro, é óbvio, o capitão do barco, o barco tinha um problema gravíssimo, né, e aí a solução pra ela seria fazer como esses aí, Nicolas Ferreira, fazem, ou seja, finge que nada disso existe, finge, seja cínico, cara de pau, é isso, tá, e continue fazendo discurso contra a corrupção, como se nada disso que eu citei agora tivesse existido, essa era a solução pra Joyce. Bem, mas seguindo aqui com o próximo tema, pessoal, eu queria comentar uma matéria que tá no Globo hoje, um milhão de pessoas sem luz em São Paulo vira tema de campanha, estragos provocados pelo temporal, deram munição a Boulos, que criticou Nunes por falta de ação de prevenção e manutenção de contrato com a Enel na capital, prefeito acusou o rival de querer lucrar com a tragédia, no estado sete pessoas morreram, a questão aqui é a seguinte, essa história toda da Enel e tal, isso aí é uma obra assim, ligada ao campo aí do Nunes, ao campo do Tarcísio, é injusto dizer que o Boulos, ele defende esse tipo de medida, pelo Boulos estava lá a Eletropaulo até hoje, então de certa forma, esse é um assunto que tende a favorecer o Boulos, o Boulos pode explorar isso politicamente. A Natuza Neri fez um vídeo aí que andou viralizando nas redes sobre isso. Ninguém tá respondendo à altura essa crise, o prefeito não tá respondendo, o governador não tá respondendo, a concessionária Enel não tá respondendo, o senhor Max Xavier Lins que esteve hoje no Estúdio I, foi lamentável o que ele disse, a entrevista dele, uma empresa que ganha bilhões em contrato tem que atender a população, telefona agora pra Enel, não vai ser atendido, não vai ter esclarecimento, as pessoas estão à sua própria sorte por conta própria, mas vamos aqui pro jogo de empurra, ontem o governador do estado de Freitas culpou a árvore, e ao culpar a árvore, ele tá culpando o prefeito Ricardo Nunes, aliado dele, sem dizer. Aí vem o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, e culpa a Enel, a concessionária, que vem aqui hoje e diz que a culpa não é de ninguém, ninguém tem nada a ver com isso, a culpa é porque não foram enterrados os fios em São Paulo. A culpa é da ventania. E aí, ainda a culpa, o vento, culpa o vento, um culpa a árvore, outro culpa o vento, só falta o prefeito culpar o poste, ninguém tem culpa de nada, ninguém tem culpa de nada. Bem, e eu queria, só pra gente fechar esse primeiro vídeo hoje, hoje vai ter um segundo vídeo, que vai sair 9 horas da noite, mas eu queria mostrar pra vocês aqui, ou a justiça caça Pablo Marçal, ou ele rachará ainda mais a direita em 2026. E aí, o Noblá diz o seguinte, olha, no Nordeste, Pablo Marçal tem o dobro das intenções de voto de Tarcísio de Freitas, e no Sul, empata com Lula, dentro da margem de erro. Eu fui olhar aqui pra ver a qual pesquisa o Dobrá se refere, e tal, e é uma pesquisa que o Lauro Jardim trouxe hoje no Globo, da pesquisa Quest para Presidente, mostra Marçal à frente de Tarcísio e traz más notícias para Lula também. Tá aqui, ó, o coach assumidamente é candidato à presidência, não esconde a tal ambição durante a sua tentativa de ser prefeito de São Paulo. Quando a Quest perguntou se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem esses, Lula, Marçal e Tarcísio, em quem você votaria, ficou Lula 32, Marçal 18 e Tarcísio 15. E aí, tá aqui, o coach superou o Tarcísio em todas as regiões do país, exceto no Sudeste, onde recebeu apoio de 16% dos eleitores contra 20% do governador. Já Lula o bate em todas as regiões, mas no Sul há um empate se for considerada a margem de erro, 25 a 23. E aí eles falam, finalmente há uma má notícia para Lula. A Quest quis saber o que o brasileiro acha se Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026. O não foi a resposta de 58% e o sim a resposta de 40%. Em julho, essa mesma pesquisa da Quest tinha feito a mesma pergunta e, àquela altura, 45 diziam sim e 53 diziam não. Sobre essa questão de como está a esquerda eleitoralmente depois dessa eleição e tal, isso foi tema da capa do Globo de hoje, né? Perda de 50% das cidades em 12 anos. Em 12 anos expõe crise da esquerda. Eles fizeram um balanço extremamente detalhado, inclusive uma reportagem muito interessante, porque era um recorte que inclusive não tinha visto em lugar nenhum ainda. Eles somaram a esquerda sendo PT, PDT, PSB, PC do B e PSOL. E aí quantos prefeitos esse grupo fez em 2004, 2008, 2012? Esse grupo atingiu o seu pico em 2012, 1.468 prefeitos. E desde então vem caindo eleição após eleição. E uma coisa que eu não sabia, tá? Caiu, desabou em 2016. Em 2020 caiu mais ainda. Ou seja, 2016 já era considerado o fundo do poço. Era o pico da Lava Jato e etc. 1.084 prefeitos. Aí vem 2020 e cai para 800 prefeitos. E depois, nessa eleição agora, já com o Lula na presidência, ainda cai de novo. Pior resultado da história desse campo. 724 prefeitos apenas. Bem, o próprio Globo chamou lá o Gessé Souza, o sociólogo, para falar sobre esse assunto. A Folha de São Paulo também chamou gente importante do próprio campo de esquerda para discutir esse assunto. Eu vou mostrar tudo isso, mas no próximo vídeo esse vídeo já está com o tempo bastante adiantado. Pessoal, então é isso. Para a gente encerrar, se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Tiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso. Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.